Música Vocês acompanham aqui no Radar Television a nossa cobertura da Abrafat 2015, evento que mobiliza a cadeia de tintas a cada dois anos, na direção do desenvolvimento tecnológico, da sustentabilidade e do crescimento dos negócios. A Abrafat 2015 é um evento que nos permite juntar os fornecedores da indústria de tintas com os fabricantes de tintas. O que nós temos aqui na exposição são todos, eu repito, todos os fornecedores de importância da indústria de tintas num lugar só durante três dias. Isso permite um entrosamento entre essas duas partes num momento crítico da economia, num momento crítico dos negócios e tendo fornecedores e compradores com essa grandiosidade juntos, não existe melhor oportunidade do que tratar de como vencer essa crise, através de um bom entendimento e uma boa negociação, juntando esforços, porque quando juntamos esforços somos mais fortes do que quando estamos sozinhos. Essa é a principal contribuição da Abrafat 2015 neste momento de crise. Bom, nós vamos conversar com o Agnello de Barros, que é o publisher da revista Paint em Pintura. O Agnello também realiza eventos ligados a esse segmento de fornecedores da indústria de tintas do país. E como você está vendo a Abrafat nessa edição, Agnello? A Abrafat é uma feira, hoje, sai entre as três principais feiras do mundo, é a principal da América Latina, mas sem dúvida nenhuma a Abrafat é um evento imprescindível e que as empresas não podem ficar de fora desse evento tão importante, porque você tem visitantes de toda a América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, e aqui se apresentam as tecnologias que estão presentes nos principais centros tecnológicos do mundo.